OI TURMA! Bora aí pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo! Já tá ficando chato também, já tá ficando chatão também, mano! Pelo amor de Deus, o Caio Paulista aí! Falando, calma no rabo, o Caio Paulista falando do CT de São Paulo, detonando o CT de São Paulo. E elogiando, só elogiando o CT do Palmeiras. Já tá ficando chato isso aí também, Caio Paulista! Pelo amor de Deus, acabou! Esquece nós! Já é, a galera do Palmeiras também, tá louco! Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe o seu gostosinho que é importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like, deixe o seu gostosinho aí! Tá certo? Tá com o dedão no like! Bora aí, vou explicar pra você o que aconteceu, mano! O Caio Paulista, que era lateral do São Paulo, que tava jogando no São Paulo e foi pro Palmeiras, né, mano? Aí rolou todo... Ali eu acho que, se falar pra vocês que eu tô começando a achar, que ali começou realmente essa... Essas farpas entre São Paulo e Palmeiras, tá certo, mano? E aí o Gabriel Menino, o jogador do... O Caio Paulista, na apresentação dele do Palmeiras, ele botou lá o Caio do bi-paulista, né? Caio do bi-campeão paulista, falando da estrutura do Palmeiras, que nunca tinha havido nada parecido, isso e tudo mais. E aí agora, o que que acontece? O Gabriel Menino, que é jogador do Palmeiras, tá certo? Participou de um podcast, quer ver aqui? Cadê? Cadê, mano? Aqui, ó. Aqui, peraí, aqui, ó. Olha lá. O Gabriel Menino, meio-campista do Palmeiras, deu entrevista ao podcast do Palmeiras, tá certo? E disse que Caio Paulista ficou arrependido ao conhecer a academia de futebol em comparação... Que ficou arrepiado ao conhecer a academia de futebol em comparação com o CT de São Paulo, seu ex-clube. Mas aí, já que eu vou explicar, primeiro vamos mostrar o que que o Caio Paulista, o que que o Gabriel Menino falou. Ó, se liga aí, se liga aí. Tu conversa com o Caio Paulista. Porque é CT... Porque eu pergunto a ver, não desmerece nem... Claro que não. Aí eu pergunto a ver, aí, no CT de São Paulo tem isso aqui, não sei o que... Ele falou, mano, esquece, mano. Aqui é outro mundo. Surreal. Ele falou, mano, quando eu vim aqui pela primeira vez, falei, você é louco, tem arrepiado. Ele falou, de tanta coisa que vocês têm aqui. Por isso vocês ganham tudo, né? Eles falaram. Falei, é, Caio, a gente perde bastante, mas a gente ganha a maioria. É, porque a gente se cuida, você vai começar a se cuidar agora. Primeira semana, ele não saía na banheira de gelo. Aí eu até um vídeo, falei, caraca, ele tá curtindo o clube, hein? Tá curtindo, hein? E outro, não é clube de pouquinho não, hein? É o novo sócio, né? Daqui a pouco ele tá com a família ali. Eu falava aí, pode ir embora, não precisa ficar aqui o dia todo, não. Mas no São Paulo também tem banheiro de gelo, hein? No São Paulo tem também banheiro de gelo, não tem? Deixa eu ver aqui. Então, é, ganha tudo, mas no São Paulo, o São Paulo elimina todo ano. Todo ano, Caio Paulista é um que eliminou o Palmeiras com um gol lá no Allianz Parque. Vamos lá. É lógico que no podcast do Palmeiras vai ser só elogios. E é lógico, como todo jogador de praxe, ele só vai tacar elogios aonde ele tá chegando, né, mano? Pra fazer médica a torcida. O outro reforço do Palmeiras, o Lázaro, que é cria do Flamengo, que jogou no Flamengo de agora. O Lázaro tava no Flamengo ali em 2019, 2020, e a estrutura do Flamengo é uma das melhores também aí da América Latina. É espetacular, tudo no Flamengo. Ele também falou que a estrutura do Palmeiras é uma das melhores do mundo, que é a melhor do Brasil, que nunca viu algo parecido e tudo mais. É de praxe, todo jogador faz isso, tá certo, mano? O Caio Paulista, quando chegou no Palmeiras, no São Paulo, né, ficou impressionado, isso e tudo mais. Ponto. E outro ponto, já tá ficando chato também, mano. Nossa senhora, vamos parar de ligar agora. A gente tem que falar porque é notícia, mas vamos parar. Agora o Caio Paulista, agora jogador do Palmeiras. Agora vamos, galera, esqueceu um pouco. Até lá dentro do Palmeiras, esqueceu um pouco o Caio Paulista do São Paulo, Caio Paulista. Agora é jogar bola no Palmeiras, reservão do Palmeiras aí, tá certo, cara? Aí tem outra coisa. Realmente, hoje, a estrutura do Palmeiras é uma das melhores do Brasil. Se não for a melhor, beleza. O São Paulo, há 10 anos atrás, era disparado o melhor CT do Brasil. Era... Ele era vanguarda, o São Paulo foi vanguarda em relações a CT. Tudo foi o primeiro time a realmente ter um grande CT no Brasil. Infelizmente, o São Paulo parou no tempo. O Rogério deu entrevista aí há dois anos atrás, dois anos atrás, dois, quatro, três anos atrás, que quando ele chegou no São Paulo, em 2021, ele deu essa entrevista. Quando ele chegou no São Paulo, ele olhou na piscina e a piscina não tinha água, a piscina estava vazia. Que o CT do São Paulo, que desde quando ele era jogador, não mudou nada. O São Paulo não se reestruturou, não se... Não organizou o São Paulo, parou no tempo. A gente vai fazer o quê? Agora, com o presidente Júlio Casares, é que o São Paulo está voltando a se reestruturar, se reorganizar, equipamentos de última geração e tudo mais, que tem notícias aí. O Palmeiras, quando o São Paulo era vanguarda, há 10 anos atrás, o Palmeiras era a estrutura. Eu vi uma foto aí uma vez, cara, do CT do Palmeiras de 2013, 2003, 2012, para o CT do Palmeiras de agora, a estrutura está louca, mudou totalmente. Equipamento de primeira linha e tudo mais, parece que o Palmeiras hoje tem um negócio do sono lá. Um equipamento, você vê se o jogador dormiu ou não dormiu, é coisa de primeira linha. E o jogador está na dele, ele foi fazer média com o Palmeiras. Está certo, o Gabriel Menino até ajudou ele, né? O Gabriel Menino até ajudou ele. Ah, Zez, caboclo, o Gabriel Menino até falou aí, né? Sem querer desmerecer ninguém, mas já desmereceram, né? Já faz isso de propósito, para atacar polêmico para não ir falar aqui, né, mano? São Paulo e Palmeiras que estão muito assim, a flor da pele, essa rivalidade. Pô, que bosta, cara! Está louco? Meu Deus do céu, rapaz! Porra! Caramba! Para de ficar de negócio de rodapé aí, porra! Caralho! Porra! Tem que gravar vídeo, desligar a internet, que não para, rapaz! Pô, ligando! Negócio de coisa aí, co! Porra! Caramba, rapaz! E o Caio Paulista está na dele. Garanto para você que a estrutura... O Caio Paulista se assustou com a estrutura do São Paulo e ele vindo do Fluminense. Deve ter falado também, não lembro. O Fernando Diniz, que hoje é treinador do Fluminense. O Fernando Diniz, ó, como é que é as coisas? Pode ser. Nada como um dia após o outro. Esse mundo não gira, ele capota. O Caio Paulista um dia pode voltar para o São Paulo e pode. Se o Caio Paulista um dia estiver no mercado... Eu não duvido nada. Se estiver no mercado, o São Paulo pode fazer o senhor a proposta para ele. É só na hora que a gente fica puto. E se ele vier, é fazer três, quatro jogos bons. A gente esquece tudo que ele saiu do São Paulo e do Palmeiras. É sempre assim. Todo mundo é assim. O Fernando Diniz, quando ele sai do Fluminense, né? Antes da primeira passagem dele, ele sai do Fluminense e ele vem para o São Paulo, ele fala que ele estava realizando o grande sonho da carreira dele, que é o maior trabalho da vida dele. Que ia ser o maior trabalho da vida dele e o maior time que ele ia treinar, que era o São Paulo. Hoje ele está lá no Fluminense de novo. Na época eu lembro que alguns torcedores do Fluminense não gostaram dessa declaração do Diniz e tudo mais. Olha lá, hoje o Fernando Diniz está lá fazendo história do Fluminense. E é assim que vai, cara. Jogador e treinador também. Ele vai aonde ele chega para fazer média. E o Gabriel Menino até ajudou o Caio Paulista nessa para ele ganhar uma moral com a torcida do Palmeiras. Você ganha moral numa torcida e perde a outra. O problema é que às vezes você acaba desmerecendo. Para você enaltecer um, você acaba desmerecendo o outro. O Caio Paulista, o Gabriel Menino mesmo falou, né? Sem querer desmerecer ninguém. Olha lá, quer ver? Vamos mostrar de novo. Tu conversa com o Caio Paulista. Porque a CT... Porque eu perguntei a ver... Não desmerece nenhum. Não, não. Aí eu perguntei a ver aí. No CT de São Paulo tem isso aqui. Não sei o que ele está falando. Não é. Esquece, mano. Aqui é outro mundo. Sem querer desmerecer ninguém. Claro que não. Mas já desmereceram. Lógico que faz isso para dar uma cutucadinha. Mas a gente tem que ser realista. O São Paulo realmente parou no tempo. O São Paulo está se reestruturando aí. Como o Palmeiras lá em 2015, 2014. O Palmeiras se reestruturou. E está colhendo os frutos agora de uma grande estrutura e tudo mais. O Palmeiras e o Flamengo... Por isso que o Palmeiras e o Flamengo colhem os frutos dentro de campo. De suas grandes estruturas. Quando o São Paulo era vanguarda em CT. Tinha o melhor CT do Brasil. Os melhores equipamentos do Brasil. Equipamentos revolucionários. Que ninguém tinha no Brasil. O que que acontecia? O São Paulo ganhava tudo dentro de campo. Na época ali do Tele. O São Paulo já tinha CT. Era o único time que tinha CT. Pelo menos em São Paulo. O Palmeiras acho que tinha já o CT da Barra Funda. O Corinthians não. Na época do tricampeonato brasileiro. O São Paulo tinha os melhores equipamentos. Sem treinamento. Naquela época ali o Palmeiras estava desfasado. Corinthians e tudo mais. É o que que acontece? O São Paulo achou que estava tudo certo. Mil maravilhas. Os equipamentos vão evoluindo. Vai vindo mais projetos. Outras infraestruturas melhores. Vai evoluindo tudo. O São Paulo achou que já estava ganhando tudo. Aquilo ali era o essencial. E não é. O que que aconteceu? O São Paulo não se reformulou. Não se reestruturou. Parou no tempo os outros times. Que se reestruturaram. Se reformularam. E passaram o São Paulo. E é isso. E agora o São Paulo está voltando. A se reestruturar. A se remontar. Trazendo os equipamentos que não tinha. Que os times. Que os seus rivais têm. E coincidência ou não. Com isso. O São Paulo até. Foi agora. Na era Casares. Presidente Casares. Que aconteceu isso. Né. O Rogério foi muito importante. Né mano. O Rogério abriu o olho também. O Rogério foi muito importante com isso. Está vindo vários equipamentos. De primeira linha. O refis. O famoso refis. Lembro quando o São Paulo. Fez o refis. Vários jogadores de fora. Viam fazer tratamento no São Paulo. Vários. Era só no São Paulo que tinha. Hoje mudou. E aí. Hoje o Palmeiras está acima do São Paulo. Em termos de infraestrutura. Eu te setei. Tá mesmo. Esse dia eu vi um vídeo do Palmeiras aí. Ano passado. É coisa de primeiro mundo mano. É coisa de primeiro mundo. Mas aí. O Caio Paulista fez. Mas é para criar uma polêmica. Né. Faz de propósito. E o Gabriel Menino solta. Essa da vida. É para dar uma. Né. Para dar uma cutucada. É normal. Vida que segue. Né mano. A gente sabe. Todo São Paulino sabe. Que a estrutura de São Paulo. Parou no tempo. Agora a gente está voltando. E vida que segue. O Caio Paulista segue a vida dele. E outra. Nada como um dia após outro. Daqui. Talvez daqui. Dois anos. Ou talvez um ano. Vai que o Caio Paulista não dê certo no Palmeiras. Ele é reserva. Vamos que passe esse ano. Ele não dê certo no Palmeiras. O ano que vem o Palmeiras resolve negociar ele. Ele pode até voltar para o São Paulo. Né. Então. É a vida que segue. É assim que funciona. Tá certo. As melhores estruturas do Brasil no futebol. Eu acho que é Palmeiras. Flamengo. Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem a toca da Raposa. O Corinthians tem um grande CT também. E o São Paulo. Eu acho que são esses. O São Paulo era o melhor de tudo. A gente parou no tempo. Mas agora estamos voltando. Reestruturando. Eu era tudo certo. Mas. Uma polemiquinha. Mais uma polêmica envolvendo o choque. É Caio Paulista. Tá louco. Valeu. Valeu. Valeu.